Bom pessoal, mais um vídeo sobre o motor X12 MWM que você encontra nos Volkswagen, no Volvo VM ou pode encontrar também em outro caminhão, é só adaptar. Chegou esse material da retífica, como vocês viram eu fiz um vídeo antes sobre as espoletas, sobre os selos do motor, ele veio já com os mancares no lugar, com os bronzes fixo, tá aqui ó, vou remover esses mancares, todos eles, já estão folgados os parafusos, para poder lavar esse bloco, ele vem da retífica lavado, só que vocês tem que lavar novamente, lavar toda a galeria de óleo, galeria de água, tudo, lavar o lugar dos parafusos, se tem limalha, tudo que for de furação, tem que você jogar óleo diesel, óleo diesel, passar um varãozinho, algum varão de ferro, dentro das furações de lubrificação, de um lado para o outro, embaixo e cima, se o parafusos estiver ferrujado, tem que você também passar também. Entendeu pessoal, tem coisa que eu vou até examinando esse motor ainda. Bom, vou remover os mancares, esse mancal aqui, eu já removi né, tirei o bronze fixo dele, que eu fui, eu tive que colocar uma corda, para poder remover esse bloco de cima do caminhão, né, da saveira né. Então, se você for, botar uma corda, tire os bronzes, os bronzes fixos né, para não chegar de onde ficar eles, não arranhar, não machucar, ok. Deixa eu ver aqui dentro, no lado de cá, não tem nada, só que no outro lado tem o lado dos injetores né, o lado dos injetores, para vocês ver, aqui ó, é onde o injetor pega, e também os tuches né, lá embaixo, aqueles dois buraquinhos lá, é onde ficam os tuches. As camisas, no caso, os cilindros já estão no lugar, por quê? Porque eu mandei o pessoal da retífica, já olhar a altura da camisa, e a altura dos pistões, porque é onde eu fico, é longe da retífica. E quando eu for olhar a altura da camisa, se der algum defeito no bloco, eu teria que mandar o bloco novamente, para poder ir para a retífica, né. Se precisasse, no caso, dar um passe, no alojamento, onde fica o assento da camisa, do cilindro. E também, se precisasse, dar um passe nos pistões, né, que o pistão estiver, no caso, muito alto, aí tem que remover de novo esse pistão, levar para a retífica, né, que fica quase 40 km de onde eu estou. Aí, para não ter todo esse transtorno, esse trabalho, eu mandei ele já colocar o virabrequim, olhar a folga axial do virabrequim, colocar as camisas, que eles colocaram já as borrachas, as borrachas, elas ficam no bloco, então, colocar as borrachas no bloco, só que antes disso, eles olharam a altura das camisas, né, tudinho, porque para você olhar a altura da camisa, tem que tirar as borrachas, não pode colocar as borrachas. Olha a altura da camisa sem as borrachas. Quando você vê as alturas, tiver tudo certo, em padrão, tudo ok, né, tem que deixar todas elas no mesmo padrão, na mesma altura, para ter uma, para ter um trabalho melhor, mais bonito, né, mais correto. Onde vai tudo ok, é onde você bota as borrachas num bloco. Colocar a borracha num bloco, bota a lubrificação nas camisas, ou cilindro, né, e lança de volta. Deixa eu ver outro negócio aqui. Bom, feito isso, como vocês estão vendo lá de cá, não tem mais nada, eu vou lavar esse bloco, remover todos os bronzes, lavar todos os furos de lubrificação de óleo de motor, lavar todos, aonde pega os tuchos, lavar, limpar também, porque os tuchos tem que entrar livremente, né, tem que entrar livre, não pode estar pesado, porque pode danificar depois a vareta, empenar a vareta na hora de subir, ou na hora de você até regular o motor, ter dificuldade, sentir um pouco pesado. Então, olhar esse sistema. Vamos olhar agora os cabeçotes, vira-brequim, comando, os pistão, e outras coisas, legal? Bom, pessoal, aqui estão os cabeçotes, os seis cabeçotes, né, esse é um vira-brequim novo, porque o dele, né, vou deixar até no final do vídeo, um vídeo falando sobre esse motor, o que danificou, né, tem vários vídeos aí falando sobre a desmontagem dele, o que foi que causou esse motor chegar a danificar o vira-brequim, ou o ponto de comprar outro, danificou algumas peças, esse vira-brequim é zero, novo, stand, ok? Stand, como vocês estão vendo, vou lavar ele também, lavar toda a galeria de óleo, onde o óleo entra, tem que lavar tudo, deixar tudo lavado, quando terminar de lavar, soprar, depois passar óleo lubrificante nos moentes, para não pegar ferrugem, aqui nos cabeçotes, vocês tem que passar lixa, como tem lixa de ferro, lixa ferro, lixa de água, passar lixa, lavar todo o sistema aqui, né, dar uma lixadinha no apoio, onde vai pegar junto, não vai pegar borracha, aqui embaixo você dá uma lixada também, para tirar o ferrugem, sempre vem os ferrugem, bom, está prontinho o cabeçote aqui, só lavar eles, só isso mesmo, fizeram o serviço, da face do cabeçote, fizeram o serviço de vedação de válvula, trocaram válvula, todo esse serviço fizeram, tudo marcadinho, tudo ok, deixa eu mostrar agora a vocês, o comando e os pistões, olha aí pessoal, aqui está o comando, o comando está na bolsa ainda, aqui os bicos, as unidades de jetura, que eu mandei testar, que esse caminhão estava rodando bem, estava com força, estava tudo certinho, mandei somente testar todos eles, tudo ok, as unidades, aqui o comando que está coberto, pelo plástico ainda, vou tirar esse plástico, lavá-lo, esse aqui são os pistões, os pistões, ou pistão, tanto faz, eles estão sem os anéis, eles foram montados nas bielas, que eu vou mostrar a vocês também, as bielas, foi comprado biela nova, então, foi comprado biela nova, porque a biela, ela travou no vidro brequim, ela travou, que ela chegou a, a se abrir todinha, foi um estrago, trabalhou sem óleo também, vou deixar aí no final do vídeo, para vocês, aqui, então os pistões, eles já vêm numerados, deixa eu ver se consigo, encontrar a numeração deles, pronto, aqui, esse aqui é o número 6, número 6, sexto cilindro, na biela, também está marcado o sexto cilindro, porque eles olharam a altura dos pistões, e todos eles estão na mesma altura, isso é o que eu acredito, que mesmo assim, eu vou ter que conferir todos eles, os seis pistões, deixa eu mostrar aqui na bancada vocês, as bielas vêm apertadas, já folguei, essa aqui é o lado, eu prendo ela aqui embaixo, não é nem prender, é só dar um toquezinho na prensa, para poder segurar um pouquinho, vou poder folgar esses parafusos, tirar os bronze móvel, bronze casquilho, como alguns conhecem, aqui as bielas novas, duas bielas novas, zero, foi duas bielas danificadas, só porque trabalhou com óleo, trabalhou sem óleo no caso, na questão foi porque esse motor, ele estourou a turbina, estourou a turbina, e deram um vacilo, e não viram, não viram o que, não viram o óleo do motor, baixar demais, aí acendeu no painel a luz, só que não prestaram atenção, e acabou acontecendo essas coisas, pronto, trocou bucha de biela, que é muito importante, eu vou fazer, tentar, peço a Deus, claro, a oportunidade de fazer o que, montar o motor e fazer os vídeos, folga de biela, tudo, ok, outra coisa aí pessoal, eu estou, eu estou com dois links aí na descrição, na descrição, falando sobre, um, é sobre um canal, de entretenimento, onde meu, meu colega, ele, ele procura metais, metais em praia, em montes, sai procurando metais, com detector de metais, ele tem, se você quiser, um entretenimento, entra no canal dele, se inscreve, dá essa força, e também tem outro canal, meu, que eu criei, graças a misericórdia de Deus, é sobre a palavra de Deus, uma palavra diferente, lá você vai me ver, falando, três, quatro minutinhos, da palavra de Deus, coisas interessantes, embora que você não assiste, mas, entra lá pessoal, dá um like, se inscreve, e de repente, pode chegar um vídeo, interessante para vocês, lembrando que todos os dias, a gente está aprendendo, com a misericórdia de Deus, ok, então, sim, aqui, esse aqui foi os bronzes, que eu arranquei do outro lá, aquele que eu falei para você, do mancal, arranquei eles, vou colocar aqui, aqui para não machucar, vou lavar todos eles, as peças estão ali, do motor, eu vou, essas peças, eu vou ter que, depois organizar elas também, porque, pegou um pouquinho de, pelo tempo parar, passou um tanto de parar, ferrozinho aqui, eu vou ter que lixar de novo, lixar todas elas, limpar, o compressor dele, está tudo aqui, o material, tudo aqui o material, tudo certinho, está o cárter, mais lixo ali, para poder fazer, lixar as peças, para poder ter uma vedação melhor, no bloco, os materiais, o intercooler dele, o intercooler, não sei se alguém viu aí, nos vídeos anteriores, sobre a desmontagem desse motor, o intercooler dele, estava cheio de óleo, o intercooler cheio de óleo, o escape cheio de óleo, lavei o escape todo, tirei o óleo dentro dele, não saiu 100%, vai ficar um pouquinho de fumação, mas depois limpa, o intercooler mandei, mandei envariar o radiador, e mandei lavar o, o intercooler, estava cheio de óleo de motor, bom, tem essas coisinhas aqui, espero que, que dê para, montar certinho, e você assistir o vídeo, beleza? Então, tchau.